O que é a jornada mundial da juventude? O que é a jornada mundial da juventude em 2011, quando em 2013 ainda vai demorar para chegar? Mas não é assim, preparar uma jornada leva muito tempo e conscientizar os jovens a participar também. E nós convidamos o padre responsável do Rejornal Norte 2 para organizar esta jornada, para nos explicar melhor sobre todo este projeto e este trabalho. É o padre Rangel Anderson Bente, que é vigário da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças lá em Coraci. Padre Rangel, seja bem-vindo. Boa noite ao nosso programa. Boa noite também. Estou aqui a um convite de vocês para a gente começar, como você disse, essa organização, começar essa explicação de como vai se dar todo este projeto, setor juventude, ou melhor, Jornada Mundial da Juventude 2013, aqui no Rio de Janeiro. Parece distante, mas está próxima a jornada. Se a gente for pensar no sentido de preparação, temos o quê? Um ano e uns trocadinhos, não é verdade? Isso. Pelo que nós vemos, porque essa preparação já iniciou neste ano, quando fomos escolhidos para fazer a referência dos regionais, só para trabalhar no sentido da Jornada Mundial da Juventude 2013. Isso já em março. Então, desde março já estamos fazendo uma organização. Na verdade, quando foi anunciado o Rio de Janeiro, lá em Madri, nós já tínhamos uma organização aqui no Brasil, prévia, para que quando acontecesse essa escolha, nós já tivéssemos uma organização prévia para essa jornada. E, desde então, nós vamos trabalhar, serão trabalhadas pré-jornadas, que é todo esse movimento que nós vamos fazer até a jornada, depois a jornada em si, que dura uma semana, e depois uma pós-jornada. Então, nós somos 16 referências no Brasil, onde de dois em dois meses nós nos reunimos em Brasília, já preparando essa Jornada 2013. Então, não está longe, para nós não está longe, para nós está bem perto. Está bem perto. Está bem perto e já começamos toda a organização. Agora, Padre Rangel, por que o Rio de Janeiro? Muita gente está perguntando por que foi escolhido o Rio de Janeiro. O senhor tem alguma notícia para nos dar sobre isso? Na verdade, a Santa Sé queria a jornada na América Latina. Ah, tá. Então, como nós sabemos, a dimensão do nosso país, continental e qual país, então, iria sediar, poderia sediar da América Latina, essa Jornada Mundial e foi escolhido logo o Brasil. E uma das capitais, uma das nossas maiores capitais também, para ser essa sede da Jornada Mundial. E qual a importância de uma Jornada Mundial da Juventude? Por que trazer esse debate para os jovens na igreja? Os jovens são muito importantes para a igreja. E qual é a importância disso no sentido dessa difusão do Evangelho para os jovens? Como é que uma Jornada trabalha nesse sentido? Na verdade, a Jornada quer mostrar o protagonismo da juventude, no sentido da evangelização. Jovens, evangelizando jovens e, ainda mais, mostrar a força, a massa que nós temos da juventude no mundo. Essa Jornada Mundial da Juventude, ela faz com que o jovem dentro da igreja tenha visibilidade. Mostre essa sua força, faça também com que todo o mundo observe aquele local onde vai estar sendo aquela jornada, ela vai estar sendo referência de juventude para o mundo todo. E ainda mais, nesses dias em que nós passamos a fazer a jornada, nos dias da jornada em si, esses dias, na verdade, é um encontro pessoal que o jovem faz, de todo o mundo. Um encontro pessoal com Jesus Cristo. Devido a todas as atividades que nós temos na jornada, vários são as evangelizações, vários são as conversões, vários são os momentos em que o jovem se sente tocado realmente pelo Espírito Santo a agir na missão, aonde ele vai, da onde ele está, no caso, o país que ele está. Quando ele volta para o país, ele já volta já renovado, com o Espírito Santo, e ainda mais fervoroso em continuar a missão. Como é que é a metodologia de uma jornada? Há pregações? É uma pregação do Papa? Como é que ela funciona metodologicamente? Tá. Primeiro, há uma pré-jornada. Não é o que nós chamamos de pré-jornada. Cinco dias antes da jornada começar mesmo, várias capitais do Brasil, vamos falar de Brasil, várias capitais do Brasil serão escolhidas para serem sedes de eventos, palestras, ensaios culturais mesmo, para os jovens que estão chegando de outros países conhecerem a nossa cultura, participarem da nossa cultura, conhecerem mais do Brasil. depois, quando chega na jornada em si mesmo. A jornada em si, ela já tem uma programação que é feita em todas as outras jornadas. Chega uma celebração inicial com a chegada do Papa, depois, no outro dia, nós temos a Via Sacra, depois, no outro dia, nós temos também o encontro já com todos os seminaristas, depois, o encontro com todos os padres, depois o encontro com todos os bispos que estão ali fazendo parte da jornada. E, por fim, nós temos a Grande Vigília, que já é do sábado para domingo, já do penúltimo para o último dia da jornada. Então, a grande adoração, vigília, onde o local maior que vão encontrar, com certeza, no Rio de Janeiro, ainda não tenho ciência desse local, mas é onde a gente passa desde meio-dia do sábado até meio-dia do domingo, que é quando termina com a Santa Missa. Mas não há pregações, assim, isso que eu estou perguntando, não há pregações nesse sentido, por exemplo, pregações em várias línguas, em vários idiomas, não há os pregadores, ou se limita somente a uma palavra do Santo Padre? Não. Essas são as atividades com o Santo Padre, que eu falei. Agora, no decorrer dessa jornada, dessa semana, serão escolhidas algumas matrizes, igrejas matrizes do Rio de Janeiro, onde serão feitas catequeses, todos os dias. Todos os dias pela manhã, essas atividades com o Papa, sempre são à tarde. Agora, pela manhã, são feitas catequeses, serão feitas catequeses em algumas igrejas do Rio de Janeiro, com diversos idiomas que estarão lá. No caso, em Madri, nós tivemos quatro igrejas, com palestrantes nossos, bispos. Sempre os palestrantes dessa catequeses são bispos. São bispos. Inclusive, o Dom Alberto fez um... Dom Alberto. Então, ele fez uma das catequeses. Então, ele passou três ou quatro dias fazendo essas catequeses, palestrando essas catequeses em alguma das igrejas lá de Madri. E como é que foi em Madri a experiência? Como é que o senhor sentiu essa experiência em Madri? Foi a minha primeira experiência de jornada. O que eu já conhecia, tudo mais... Você já ouvi sete, né? Já ouvi sete jornadas. De ler, tudo mais, e já conhecia a jornada. Agora, a experiência lá mesmo é fantástica. Uma das coisas que eu vi assim, que eram fantásticas, é que jovens de todos os países, mas não tínhamos dificuldade de nos comunicar. Se por gestos, se pelo olhar, se... Alguma coisa, mas não tínhamos essa dificuldade em nos enturmar, em conversar, em estar do lado deles. Essa dificuldade, ela não existe. Me parece que a juventude, ela tem um diálogo próprio, ela tem símbolos próprios que os fazem um só quando estão no mesmo lugar. A linguagem do amor, diríamos assim, se pegasse a linguagem da Chiara Lubick, que ela falava muito dessa linguagem do amor. Foi uma experiência interessante, essa comunicação dos jovens, mesmo de idiomas diferentes. Com certeza. Até porque, também, eu não fui apenas para participar. Como eu disse, eu já estava na comissão de referência, no caso, contra a escolha do Rio de Janeiro para a jornada de 2013. Então, eu já fui, já como comissão, já fui já para avaliar, já fui para refletir sobre o que estava acontecendo, como acontecia, como se dava o aspecto da organização, como se dava o aspecto da comunicação, do transporte, como seria tudo isso. Então, eu já fui já mais para fazer essa pesquisa de campo também. Quase como se preparar para organizar 2013. E como é que dá essa experiência de conversão? O senhor fala isso. Muitos jovens que vão, às vezes, sem acreditar, e ali tem uma experiência de fé, é isso que o senhor está falando? Com certeza. Alguns vão, assim, para ver o Santo Padre e o Papa. Mas, quando eles chegam lá, quando a gente vê a imensidão de jovens, lá, no caso, eram dois milhões de jovens. Então, aquele momento, ali, mesmo você não chegando perto do Santo Padre e o Papa, mas, aquele fervor, aquela alegria da juventude em ser católico, em estar participando daquela jornada, para mim, para mim, o que a gente sente é um afervoramento da nossa fé. Por isso que eu digo que acontece muita conversão, acontece muito esse afervoramento da fé. muitos jovens, eles passam a acreditar ainda mais na igreja, que pode, e que eles devem ser essa diferença dentro da igreja. Então, esse momento de conversão mesmo. Às vezes, até esquecem da presença do Santo Padre e o Papa, mas, tudo aquilo que está ali ao redor, faz com que a sua fé possa crescer ainda mais. E os temas que se debatem, Padre Rangel, por exemplo, agora lá em Madri, são temas próprios da juventude? Ou são temas teológicos ambos? Quais são os temas, em geral, que são debatidos nessas jornadas? Basicamente, os temas da juventude. A gente não trata, assim, violência, não trata droga e tal, mas as palestras que são feitas, as catequeses que são feitas, e também, até na linguagem mesmo do Santo Padre e do Papa, é muito no sentido da união, da perseverança e da conversão mesmo do coração. Todas as palestras, elas visam basicamente isso, mostrar a união de todos os jovens no mundo, católicos, essa conversão que tem que acontecer, e essa perseverança na fé. Quer dizer, há várias catequeses nas paróquias, nas igrejas daquela diocese que está recebendo, mas a grande catequese é a catequese do Santo Padre, é isto? Isso. Ele dá uma catequese todo dia. Todo dia. Porque a gente não sabe o que ele vai dizer também, ele não diz o roteiro, ele escolhe. Como eu disse, pela mania são os bispos, nas diversas paróquias, e à tarde é uma só, em um determinado local, com o Santo Padre do Papa. Nossa, que experiência interessante, né? Como é que o senhor se sentiu participando, eu estou olhando aqui agora o Padre Rangel, não quero o coordenador da jornada. Qual foi a sua experiência pessoal? Em que isso enriqueceu a sua vida sacerdotal? Olha, muito, muito mesmo. Se eu já acreditava no potencial da juventude, se eu já acreditava mesmo na força do jovem, para mim, como sacerdote ainda recém-formado, isso foi muito importante. Muito importante mesmo. esse momento de partilha. Lá, o momento em que nós saíamos e conhecíamos pessoas novas, conhecíamos essa presença do Santo Padre do Papa, eu tive a alegria e a graça de estar a três metros dele. Fiquei bem perto. Três metros? Mas isso foi muito sacrifício. Isso foi no último dia só também. Porque nos outros dias eu só via ele de longe, pelo telão que colocavam nas cidades todinhas, colocavam telões com as atividades do Santo Padre, então eu só via ele assim. Mas no último dia, com muito sacrifício, eu consegui chegar bem perto. agora é uma emoção fantástica. Chegando só perto dele, três metros ali, eu vi todo o sacrifício dele em estar ali também conosco. O melhor de tudo é que vai ser aqui no Brasil, em 2013. Todo mundo vai poder, não sei se chegar a três metros do papo com o senhor, mas participar da Jornada Mundial da Juventude, com certeza. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. A Jornada Mundial da Juventude